O pedido de instauração de processo por crime de responsabilidade contra Domingos Brazão foi apresentado pelo PSOL. Como o caso não se encaixa nas hipóteses de processos que podem ser apreciados durante o plantão judiciário, não cabe decisão monocrática da presidência do tribunal. Conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, foi preso pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento nas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O pedido de impeachment será distribuído ao ministro do STJ assim que terminar o período do plantão judiciário, iniciado em 23 de março devido ao processo de migração do Banco de Dados da Corte. A previsão é que os sistemas informatizados do STJ estejam normalizados no dia 31 de março.